O encontro reúne representantes de 22 estados e do Distrito Federal e pela primeira vez é realizado no Paraná Ao longo do ano, reuniões aconteceram na Bahia e no Rio de Janeiro O objetivo é discutir os desafios enfrentados pela comunicação pública Os desafios são comuns Você nota, por exemplo, que essa interação acaba surgindo muitas dúvidas que são rapidamente esclarecidas pelo outro que já viveu experiência parecida Então esse intercâmbio é fundamental para o interesse público, para a comunicação pública Teve algumas deliberações de imediato, por exemplo, com publicações de interesse comum Estamos em novembro, faremos publicações sobre novembro azul, a importância da conscientização Enfim, tem várias medidas que, à medida que o fórum vai ganhando musculatura O fórum vai crescendo, você acaba, por consequência, aprendendo do quanto os desafios são comuns Seja no Maranhão ou seja no Rio de Janeiro Para a gente trocar essa ideia e também poder discutir questões de regulamentação Questões sobre a licitações, enfim, coisas que são pertinentes à nossa área Para a gente entregar um melhor resultado, com a melhor eficiência possível E o melhor trato com o dinheiro público Isso aí a gente ganha muito Essa troca de experiência é fantástica, é fundamental O evento recebe uma série de palestrantes ligados ao setor Entre eles, o conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná, Ivan Bonilha Que falou sobre os desafios, especialmente o combate às fake news, às notícias falsas Sabemos que há uma verdadeira trincheira de operadores de fake news nas mídias sociais E as secretarias hoje precisam ser incentivadas em ter uma estrutura Que possa fazer frente a esse tipo de investida Ou seja, por que eu digo isso e digo que a Secretaria de Comunicação Confio nas secretarias de comunicação como guerrilheiras contra as fake news? Porque elas têm autoridade pública Elas pertencem ao poder público Então não se concebe uma notícia que venha de uma secretaria de comunicação Que não seja verdadeira Então ela tem esse selo de qualidade para combater já naturalmente As informações que sejam erradas Por isso que as secretarias de comunicação devem ser sempre aperfeiçoadas E até fortalecidas os governos estaduais Para que possam realmente se tornar em repositório de verdades A respeito da administração pública O evento segue nesta terça-feira Falando поряд Comunicação A respeito da administração pública Ve ally no canal E cannot만 se tornar em 아니야 E não tem alear Ali